Quinta participante, viu gente? O que é que vocês têm a dizer sobre ela? Então vai lá, dole uma, dole duas, dole três, valendo! O que é que vocês têm a dizer sobre ela? O que é que vocês têm a dizer sobre ela? O que é que vocês têm a dizer sobre ela? O que é que vocês têm a dizer sobre ela? Certo? Todo mundo já foi, agora sentou todo mundo pra tomar um cafezinho, né? Vamos pro segundo round! Vamos, senta aqui, Anny! Vamos, senta aí! Pronto, chegou o que faltava, viu? E a dupla! Eita! Ai, meu Deus do céu! É, fica afastada de todo mundo, amor! Vamos lá, vai! Deixa eu ver! Não escala muito não, filha! Eu te dou esse copo de água aqui, vamos pegar o vizinho e te me dar! Pega qualquer jeito, pode vir com o vizinho! Pode, só tem que pocar com o pé! Faz a minha cabeça com a massa, tem que ir com o vizinho! Então faz aqui, faz aqui! Vem, tá te seguro! Vem, tá te seguro! Tá, vai te dar um pau! Tá aí, se você não me dar, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Vai, fica aí! Eita, meu Deus do céu! Bora, Vanessa, vai sozinha! Você vai sozinha primeiro, bora! É, na segunda tentativa de água também! É, dou-lhe uma! Dou-lhe uma! É, dou-lhe duas! Dou-lhe três! E valeu! Olha, como todo mundo saiu com o seu, só menos da milha ali, você foi a primeira, amor! Pra facilitar a vida de vocês, eu tirei todos os balões, tá vendo? Só deixei aqueles dois balões ali, o que é que eu vou acontecer com vocês? Vocês vão formar duplas! Calma, Thaís, deixa eu falar, calma! Vocês vão formar dupla pra cada um ajudar! Quem pegar, divide! Só que Damile está fora, porque Damile está fora! Damile está fora! É, isso, Damile está fora! Concorda, Damile? Concorda, Damile, concorda! Concorda, minha mãe, concorda! Volta ali, ó, tá vendo? Não, meu amor, já foi, meu amor, sua amiga está fora! Gente, Damile está fora! Damile está fora! Por quê? Porque Damile já, de cabeça pra baixo, ela vai pegar sozinha! Imagine com dupla! Damile está fora! Damile está fora, né? Vamos lá, formem suas duplas! Eu e ela! Hoje eu e pedindo... ... que fizeram! Thaís e Vanessa, viu? Agora vocês vão tentar pegar esses balões aí, que estão aí, tá bom? De boa! A gente vai contar de um até três! Vocês vão pegar do jeito que vocês quiserem, mas tem que ser com o pé, certo? Eu vou dar dez segundos! A gente não tem que ter nada! Dez segundos! Eu vou botar aqui, viu? Um minuto! Um minuto! Três, dois, um! Vai, vai! Vai, vai! Vai, ó! Já vai faltar, vai! Eita, sete! Oito! Eita, vixe! Eita, eita! Eita, eita! Eita, eita, eita! Desista, meninas! Desista! Desiste! 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 Eita! Eita, vai a segunda dupla, viu? Tamires e Anny. Anny já tá em preparação. Vamos lá? Três, dois, um! Valendo! Vai! Vai, vai, Anny! Vai, Anny! Vai! Eita, sim! Vai, Anny! Vai, Anny! Maior! 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 Tupla agora, tia Bitinha e Regina. Vai tentar tirar aquele balão ali, tá bom? Vai segurar quem, hein? A menor segura maior ou a maior segura menor? Não, acho que a menor vai segurar maior, né? Aguenta, aguenta sim! Vamos lá! Vamos lá, hein, minha su! Bota aí! Vamos lá! Vamos lá, viu? Vamo lá, tiauneco! Três, dois, um! Valendo! Vai, Regina! Vai, Regina! Vai, Regina! Vai, minha tia! Vai, minha tia! Vai! Vai, minha tia! Vai! Vai, minha tia! Vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, é! Tchau! Tchau!